A Tua luz acendeu o meu coração, eu pude ver em meio à escuridão Tua presença, Tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei A Tua luz acendeu o meu coração, eu pude ver em meio à escuridão Tua presença, Tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei Irei contigo, onde quer que fores meu Senhor, o Teu chamado, cumprirei na alegria ou na dor E toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar, o Teu Espírito me consolará Se é na fraqueza do meu ser, manifesto o Teu poder Eis-me aqui, dependo de Ti, preciso de Ti Preciso de Ti, irei contigo, onde quer que fores meu Senhor O Teu amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei O Teu chamado, cumprirei na alegria ou na dor E toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar, o Teu Espírito me consolará Se é na fraqueza do meu ser, que manifesto o Teu poder Eis-me aqui, dependo de Ti Preciso de Ti Se é na fraqueza do meu ser, que penso que presento o Teu poder Eis-me aqui, dependo de Ti A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Irei contigo, onde quer que fores meu Senhor, o Teu chamado, cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar, o Teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser, manifesto o Teu poder, eis-me aqui, dependo de Ti, preciso de Ti. Amém.